Música Estamos aqui nesse dia de hoje trabalhando dentro do programa do projeto junto ao consórcio de pesquisa Epamig em Brapa e que tem a parceria de outras instituições como a Universidade Federal de Lavras o IAC e também a EMATER além lógico da Epamig Nós estamos falando sobre as pragas do cafeeiro A pesquisa estuda as pragas ininterruptamente os resultados são excelentes os produtores já utilizam esses resultados Queremos chamar a atenção para a broca do café onde o docefã estará disponível somente até 2013 como ele é extremamente tóxico será substituído por um produto melhor que a pesquisa está testando está terminando o trabalho será lançado também na safra de 2003 e 2014 Então para os produtores as pragas hoje são pragas normais não causam prejuízo desde que o produtor faça o monitoramento e procure então sempre assistência técnica onde? Na EMATER, nas cooperativas e também na própria Epamig Cultivares de café resistentes à ferrugem mais promissoras para o plantio aqui na região do sul de Minas para a equipe nossa do melhoramento o Antônio Carlos Baião de Oliveira que é da Embrapa Café o Antônio Nelson Pereira que é da Epamig lá de Viçosa o César, o Gladys e a Juliana da Epamig de Lavas e o professor Ney que é o parceiro nosso lá da Universidade Federal de Viçosa e já trabalhamos há cerca de 35 a 40 anos em parceria Para os cultivários que o Tonico citou aqui desenvolvidos pela Epamig resistentes à ferrugem nós temos um exemplo aqui que é a pau-brasil é um cultivário extremamente vigoroso você pode observar o vigor dessa planta aqui alta capacidade positiva o café está escondido aqui porque o material é muito vigoroso mas tem muito café vocês podem notar aqui na saia do café é importante ressaltar que esse material não levou a qualquer tipo de controle químico de ferrugem e revendeu o vigor das plantas olha aqui a capacidade de produzir material que tem uma uniformidade grande de maturação isso é muito vantajoso em relação a produzir cafés de qualidade por falar em qualidade esse material foi provado pelos provadores credenciados pela BSA este ano provou 93 e 94 pontos para os dois provadores da BSA então além da resistência à ferrugem a capacidade produtiva o vigor dessa planta tem essa outra vantagem que é a qualidade do grão, da bebida a qualidade hoje é imprescindível para a permanência do cafeicultor na atividade rural atualmente nós temos um diferencial muito grande de preço com relação ao café de boa qualidade e de baixa qualidade então nesse dia de campo nós estamos levando para o cafeicultor o recado de que ele tem que cuidar da qualidade da sua produção do início da escolha do local do plantio do plantio e da condução da sua lavoura do cálculo da sua infraestrutura básica para a secagem do café e passando até a área de mercado para que o produtor possa ter ideia da vantagem que ele tem em fazer qualidade hoje em dia no dia de campo café e leite a gente trouxe a equipe mineira de barista que a gente queria passar para todos os produtores que estão participando aqui do evento sobre as formas de agregação de valor ao café e ao leite a gente tem vários drinks que são preparados com essas duas bebidas além da bebida clássica que é o pingado que a gente vai também abordar aqui dentro da palestra e a gente vai passar também algumas outras formas de estar trabalhando o café e o leite como formas de agregar valor ao produto nós estamos procurando avaliar as ferramentas de difusão e transferência de tecnologia para o agronegócio café e no primeiro momento nós procuraremos avaliar as informações que chegam ao produtor com relação ao evento que está sendo realizado e no segundo momento nós queremos entender como o produtor está absorvendo as tecnologias e as informações que estão sendo transmitidas no dia de campo como este que está ocorrendo aqui na fazenda da Ipame de Três Pontos que é o café com leite e no segundo momento nós procuraremos avaliar as ferramentas e no segundo momento nós procuraremos avaliar as ferramentas e lágrimas para as ferramentas Tchau, tchau. Tchau, tchau.